Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 449, Bia Firoto, tudo bem? Cara, eu tô muito feliz com o Cinemático. Fãzaço, é isso? Fãzaço, o quê? Ok. Ieda Marcondes, e aí, Ieda? Fazendo mãozinhas de surf aqui. Muito bem, estamos… E aí, Ieda, vamos pegar uma onda irada lá na praia? Dá pra ver pela cor da nossa pele que a gente tá sempre pegando onda. Que a gente é muito surfista, exato. Ah, eu sou, né? Eu sou tão surfista quanto o Brian Wilson. É, exato, eu me identifico. Olha só, vamos falar de The Beach Boys, documentário que estreou no Disney Plus, agora no dia 24 de maio. E não só o documentário, né? Ele se chama de O Documentário Definitivo. Definitivo. Sobre… Não pode ter nenhum outro, nenhum outro jamais chegar perto. Exatamente, se quem fizer outro morre. Isso, vamos discutir se é tudo isso mesmo, tá bom? Mais antes? Mais antes… Tem que fazer mais antes com alguma música do… Não, a gente tem que fazer… Tinha que fazer em harmonia, né? Mais antes… Mais antes… Nossa, não é impossível aquilo ali. Mais antes… Você pode fazer pro grave também. Mais antes… 49 takes, igual o Brian Wilson mandou a galera fazê-la. Até chegar… Meu Deus. Ó, é… Arroba Cinematico Pode, tá nas redes sociais. Procura a gente aí no Instagram, no TikTok, pra você acompanhar os nossos lançamentos e cortes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com.br 9, pra você assistir a gente. Dá o seu joinha, comentar os comentários, as suas opiniões. E gosto sempre de lembrar que é o seguinte, a gente gravou, estamos aqui no episódio 449, então imagina o que tem pra trás. Então quando você assistir um filme… Muitas eras. Uma série… Exatamente, muitas eras do cinemático. Procura aí no feed, dá um Google, se você quiser, que você pode achar a gente comentando do seu filme que você acabou de assistir. Eu sempre vejo pessoas compartilhando no Instagram episódios antigos, eu falei, caramba, essa daí, essa pessoa foi lá atrás, hein. Eu vi hoje alguém publicou nos stories o episódio de Game of Thrones, acho que o primeiro que a gente gravou sobre Game of Thrones. A pessoa tava ouvindo hoje. Pois é, sempre tem. Maravilhoso, já aquecendo pra Casa do Dragão, que… Lembrando a vocês que no final da temporada de Casa do Dragão, teremos cinemático especial Casa do Dragão. Eu joguei a ideia de fazermos um episódio sobre o primeiro episódio, já que ele vai ter mais de uma hora. Que foi confirmado hoje, na data dessa gravação, que o primeiro episódio da segunda temporada vai ter mais de uma hora. Ah, isso a gente já fez, é verdade. Que se passar no cinema, pode concorrer ao Oscar. Você acabou de me lembrar. Esse episódio que a pessoa divulgou, a gente fez isso. Saiu o primeiro episódio, a gente fez um cinemático especial, preview, assim, sabe? Primeiro episódio. E depois que acabou a temporada, a gente voltou pra… Pode ser, é uma ideia. Tá isso, a gente aproveitar, porque tem muita coisa pra falar de Casa do Dragão. A gente não tem primeira temporada, né? Isso. Já falado a primeira, eu tô assistindo agora, tô amarradão. No dia 17 de junho, então, já esperem esse e mais um outro episódio. Gostei, tô feliz. Muito bem. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro. Sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes, com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz, até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde públicos e editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br barra negócios. Então é isso, vamos lá para a pauta? Vamos! Play hard and strong, all the way. Hold it, please. Try it one more time from the top. One, two. One, two. Ladies and gentlemen, the Beach Boys. The Beach Boys just represented some sort of fantasy. They were participating in the creation of a California dream. Man, they made me want to go to where they had cars and girls in bikinis. And son. Their music takes you someplace. There's definitely been ups and downs. They've probably been counted out half a dozen times. We used to sing three-part harmony in the backseat of the car. And that's the birth of the brothers singing together. Round, round, get around, I get around. Three brothers. Brian, Dennis, and Carl. A cousin, Mike Love. And our good friend, El Jardim. That's family to me. We've known each other for a really long time, man. There really is a great deal of fellowship in the group. And we've been turning off a lot. Bia Firouque, você vai ter que fazer essa pauta e dar o disclaimer aí de que você é fanzoca, né? Então, eu queria contar pras pessoas… Não pode falar mal, jamais critiquei. Não, pode. Inclusive, porque dando um spoiler da minha própria opinião, definitivo é o meu ovo, né? Engraçado. Mas vamos lá. Eu queria muito contar essa história. Eu já contei essa história. Olha, não vamos falar sobre música que é de quem eu estou usando a camisetinha hoje. Que é o podcast de música mais legal do Brasil. Simplesmente. Legal mesmo. Já contei lá, e eu já contei num outro podcast que eu fui, chamado Trilha Sonora. Não é dos beatboys exclusivamente essa história, mas eu conheci beatboys quando eu era adolescente. Com o meu amigo, que hoje é um dos comunistas mais queridos do país. Ian Neves. A gente conhece desde que a gente é adolescente. Você pode ser fã de beatboys e Beatles ao mesmo tempo? Pode. Pode. Me pareceu proibido pelo documentário. Não. Pode. Pode sim, tá… Eu tive que fazer um pedido formal, duas cartas… Dupla cidadania, né? Aí ficamos eu, um advogado, esperando um tempão, sabe? Sei, sei. Mas no fim, acabou que deu positivo pro meu lado. Então eu virei um caso modelo, aí todo mundo que quer fazer os dois sempre cita. Chama a Lei Beatriz Oroto. Exatamente. Tá bom. O Ian foi uma pessoa muito importante… Na minha adolescência, minha adolescência foi horrível, como muitas são. E uma das poucas coisas que eu ficava muito feliz é que no MSN… Eu não sei se tem gente que ouve a gente que não sabe o que é um MSN, mas de qualquer maneira eu vou explicar. Eu acho que não tem, mas vou explicar caso você tenha caído aqui. Que era um WhatsApp… É tipo um WhatsApp web, por assim dizer. Só que era pras pessoas conversarem de fato, né? Não era só pra você… Isso. Se comunicar rapidamente. Você chegava, olha aí… Isso, você ficava aí o dia inteiro conversando. Aí depois de muito tempo surgiu a história da webcam, mas ninguém tinha dinheiro pra webcam. Enfim. E aí no MSN a gente passava as madrugadas, eu e o Ian… Tem foto, tem foto. É, manda foto. E aí a foto carrega em pedaços, assim. Isso, e uma foto horrorosa. Lindo o seu nariz, amanhã eu falo, se a boca é legal. Isso. É, meu Deus. O Ian é uma pessoa que sempre soube muito de música, sabe muito. Toca muito bem violão e tal. E aí ele ficava contando pra mim… A mãe dele também sabia muito, Dona Helena. E ele ficava contando pra mim na MSN histórias dos discos que ele gostava pra me apresentar. E eu dos discos que eu gostava pra apresentar ele. E era uma das memórias mais especiais e marcantes que eu tenho na minha vida, assim. E numa dessas, fui apresentada a Pet Sounds. Que é o maior, o disco pinacular. Se o Smile tivesse saído, teria sido o Smile. Mas enfim, é o Pet Sounds. E aí depois eu me interessei por mais Beat Boys. Aí fui ouvindo, a gente foi trocando essa figurinha. E Beat Boys virou, tipo Beatles, assim, trilha sonora da sua vida, né. Que quando você passa no vestibular, você ouve Beat Boys. Quando você tá feliz, você ouve Beat Boys. Quando você tá triste, você ouve Beat Boys. Então está aqui o meu disclaimer. Mas também, de onde eu parto… Olha aí a buzzword. Do lugar que eu falo. Sim. Como pessoa que assistiu esse filme também. De muito apaixonada. Eu gosto muito, eu acho essa história… Essa história já é véia, né. A história que eles vão contar. Inclusive, tem aquele filme Love and Mercy, que é uma dramatização… Cara, eu queria muito falar sobre isso. Posso já falar agora desse filme? Peraí, segura pra gente falar no contexto. Deixa eu só contar quem é que fez. Claro. Então, estamos falando dos diretores Frank Marshall e Tom Zimney. Eles são dois diretores. Juntos, eles já trabalharam no documentário The Gift. The Journey of Johnny Cash, que é um documentário musical sobre… Quem? Isaac Apagodinho? Não, Johnny Cash. Mas o Frank, ele é um diretor mais conhecido. Ele dirigiu Aracnofobia, de novo, lá vem a loucura. Resgate Abaixo de Zero. Puts, é aquele da neve com o Chris O'Donnell, eu acho que eles têm que… Isso. E ele dirigiu Vivos, que é o famoso filme que contou a história, primeiro, do acidente de avião com o time de rugby, que a gente viu em Sociedade da Neve. Olha aí. Então, que é um cinemático muito legal, inclusive, esse do Sociedade da Neve. E ele é o diretor de Vivos. O Tom Zimney, ele fez muito na indústria musical. Ele dirigiu uma porrada de clipe do Bruce Springsteen. Deve ser melhor amigo de frequentar a casa, fazer xixi de porta aberta do Bruce Springsteen. Fez o documentário, dirigiu um documentário muito lindinho dos Bee Gees, chamado How Can You Mend a Broken Heart. Esse documentário é muito legal também. Ainda em documentário, fez um sobre o Sylvester Stallone, chamado Sly. Eu vi esse aí. Que tá na Lecflix. É bom? Você gostou? Depende se você gosta do Stallone. Tem que começar gostando do Stallone. Então, enfim, tem essa, tem isso aí. E tem o Mark Monroe, que é o roteirista, veteraníssimo de documentário musical. Fez documentário sobre as turnês dos Beatles, que chama Eight Days a Week, que é bem divertido. Tem um documentário sobre o Pavarotti, chamado… Pavarotti? Ele também fez o roteiro do How Can You Mend a Broken Heart. E documentário sobre política americana, política anti-armas. Fez sobre Jim Henson e a carreira dele. Jim Henson, pra quem não lembra, é o dos Muppets, do sapo caco. Esse do Jim Henson ele já fez ou é um que saiu há pouco tempo? Eu acho que saiu há pouco tempo. Porque eu vi muita gente elogiando esse do Jim Henson. É, também. Eu nunca vi, mas eu… É. Parece queridinho. É isso aí, saiu há pouco. Ah, bom saber. Mas é isso. Agora, sobre o filme, antes do Merigo falar, eu queria apresentar pra vocês, Beach Boys, a banda formada entre idas e vindas aí de integrantes pelos artistas. Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson, Mike Love… Senhora Wilson. Senhora Wilson. Dennis, né? Mike Love, O Jardim, Bruce Johnston, David Marks, Ricky Fattar, Blondie Chaplin e Jeff Fosquette. Pode ser que você seja fã. Pode ser que você já tenha ouvido falar de Pet Sounds. Pode ser que você só conheça a versão dos Minions de Barbara Ann, que é… Né? Existe. Isso aconteceu. Pode ser que você assistisse Três É Demais e o Uncle Jesse era amigo dos Beach Boys. Tem um episódio que eles fazem um show juntos, talvez você conheça daí também. Você pode ter assistido Simplesmente Amor e ficou com o God Only Knows na cabeça, né? Isso, exatamente. Mas também pode ser que você tenha escutado o Dirty Computer, da Janelle Monnet. E a primeira faixa, você fez… Nossa, que harmonias bonitas. Não será que é? Mas seja como for, é bem provável que você já tenha sido impactado por uma das maiores bandas de todos os tempos. E esse documentário existe pra contar a história deles. Mas as histórias deles já foram pinceladas antes, né, Merigo? O que você queria contar? Não, eu queria contar esse filme, né? O Love and Mercy, que conta bem focado no Brian Wilson. Tem o Paul Dano, né? Fazendo o Brian Wilson. Eu só consegui… Você está dando até um spoiler, né? Da minha opinião. Eu só consigo pensar como esse filme conseguiu ser muito mais profundo e tocante sobre… Não é a história dos Beat Boys, obviamente. Está pegando um pedacinho ali da história deles. Vai contar mais a história do Brian Wilson. Mas como ele conseguiu ser muito mais bonito, respeitoso do que o documentário consegue ser. Recomendo muito. Inclusive, eles chegaram a mudar de nome, né? O filme aqui no Brasil, tentando… Porque é um filme meio obscuro, assim, né? Agora, ele está traduzido como The Beat Boys, uma história de sucesso. Ah, era Love and Mercy e a força de um gênio. Isso aí, exatamente. Eles mudaram o nome pra tentar fazer… Gente, é sobre os Beat Boys, isso. É, exato. E nem é. Porque o filme não… Porque é só o Brian Wilson. É um recorte da vida do Brian, né? Do Brian Wilson. O John Cusack também faz o Brian, né? É muito bom. Esse documentário é muito bom. Eu gosto muito desse filme. Esse filme é muito bom. E ele… Já adianto que ele fala de uma coisa muito ampassando o documentário, que é o quadro de esquizofrenia de Brian Wilson. Isso, exato. Que eu acho tão esquisito o documentário. Tudo bem, talvez não tenha dado tempo. É, segura. Que a gente está muito faladeiro. Só pra vocês verem como é bizarra, né? Essa mudança de nome. Tipo, do nada um dia passou a chamar… É, Love & Mercy, a força de um gênio. E como é que é? The Beat Boys? The Beat Boys, uma história de sucesso. Beat Boy, uma história de sucesso. Muito bem. Ó, pra Variety, os diretores, né? Que eu contei pra vocês, falaram que esse filme, a ideia desse filme vem em 2019. Numa conversa, tipo… E aí? O que nós vamos fazer agora? Estreou o filme? Você precisa trabalhar? Eu preciso trabalhar? O que a gente quer falar? Os dois gostam muito de música. Os dois são documentaristas. E aí, não demorou muito pra eles chegarem em Beat Boys. Porque, né? Bom demais. E só que eles ficaram meio nessa. Tipo, ah… Bom demais. É difícil, né? É difícil a gente pensar. É difícil a gente contar a história inteira. Não existe uma obra definitiva, entre aspas, sobre a história deles, né? Vamos tentar fazer. Só que o problema… Os direitos das obras, das entrevistas, das fitas demo dos Beat Boys, eles são tudo espalhados aos sete ventos, assim. Cada um tem um pedaço de uma coisa. Cada empresário ficou com um negócio. Tem coisa que tá com os integrantes. Tem coisa que tá com o Zé da esquina. Então, muito difícil, pesadelo de produção, tentar reunir todas essas permissões, pagar todas essas pessoas pra que se tenha um acervo interessante pra você contar essa história. Mas, a sorte é que o Frank conhecia quem poderia gerenciar todos os contatos, que é um empresário chamado Irving Azov. Ele tem uma empresa de direitos autorais… Rico, profissão rico. E aí, ele conseguiu reunir todas essas pessoas, todos esses contatos, e fazer assim, num grupão, numa coisa só. Falar, pessoal, tudo bem? Lista de transmissão. Ninguém aqui vai poder falar nada. Mas eu tô aqui pra pedir pra vocês que vai ter um filminho show. E a gente vai pagar pra exibir cada coisa de vocês. E deu certo. Então, eles conseguiram centralizar. Foi o que o Irving Azov fez pra eles. O documentário… Isso não é spoiler. Aliás, lembrando, gente. O documentário não tem área sem spoiler, porque é documentário, tá? Então, é isso aí. Ele acaba antes de falar sobre a morte dos membros da banda. Que dois irmãos Wilson morreram já. Cara, mas é tão esquisito… O Frank, calma, você tá nervoso. Fica calmo. Tô nervoso. Que isso? Tá muito nervoso. O Frank disse pra Variety que ele quis celebrar a banda assim. Tipo, contando muita coisa, mas congelando o fim, falando sobre esse revival e falando sobre a alegria da banda. Que nem a Bia do Braz. Ai, a minha alegria. Levar alegria pra população. Pra finalizar, pra quem assistiu o documentário e achou esquisito Brian Wilson está vivo, mas sofre de demência senil e por isso ele já não dá mais entrevistas. Então, os trechos que a gente vê dele falando são trechos de antigas falas de documentários e outras entrevistas, sim. Ah, não é atual aquilo ali? Não, é. Ele fala… Ele só fala uma coisa assim. Eu me lembro de me divertir muito e tal. Esse é ele agora falando. Mas é só isso. Porque o resto são só… É a filmagem dele jovem falando as coisas. Isso, ele tá bem… Ele tá bem debilitadinho. Mas tem uma cena ali que… Uma que é mais ele sentado no piano, que ele já tá mais velho. Eu achei que era as cenas atuais. Mas é ele bem ainda. Mas essa cena é recente, mas ele ainda não tava com sintomas tão avançados do que ele tem. Entendi, entendi. Ele ainda dava coisa. Tá bom. É isso. Tá sinopse? 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 Essa é uma sinopse adaptada da que tá no Disney+. Uma celebração da banda lendária que revolucionou a música pop e das icônicas harmonias que personificavam o sonho californiano, cativando fãs por várias gerações. Muito bem. Ó, repercussão. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica à prova, versus 69% do público. No Letterboxd, apesar de estar lá, não tem ainda uma média, né? Ainda não. Acho que poucas pessoas ainda colocaram notinha pro Letterboxd considerar uma média. No Metacritic, 61% de 100%. Certo? Mas no Letterboxd não tem nota, mas tem várias pessoas reclamando disso que a Bia vai falar agora. Fala aí, Bia. Vamos falar, porque quem viu, percebeu que tem alguma coisa esquisita acontecendo com algumas vozes desse documentário. A voz do Paul McCartney, da mãe dos irmãos Wilson e de algumas outras figuras mais antigas, que tem a gravação antiga, né? Que não foi feita agora. parecem vozes feitas por inteligência artificial. A do Paul McCartney, inclusive, parece ao eu imitando o Paul McCartney, sabe? Não, não. Na verdade, eles contrataram a Scarlett Johansson pra fazer o Paul McCartney. Amiga, e eu perdi essa? Puxa, que bom que ela tá trabalhando, né? Não sei se eu sou muito burro, desligado, mas… Se vocês não tivessem falado isso, eu não teria me tocado, assim. Cara, eu achei esquisito, porque assim, se fosse uma entrevista, eles colocariam a imagem. A imagem, né? É verdade, não tem imagem. E o som tava muito cristalino, assim. Aí, na minha inocência, eu até pensei, nossa, esquisito, né? Pra ser um negócio que ele falou há tanto tempo atrás, deveria ter uma sujeirinha, né, no áudio. É, um exigido, né? Mas eles melhoraram o áudio, né? Mas aí eu comecei a ver, todo mundo falando, não, aí há… Mas essa voz do Paul McCartney é a segunda, né? Ou é a primeira também? Não, são todas as vezes que a voz dele aparece. Todas? É, são duas ou três vezes, né? É, não aparece tanto, assim, é uma frase ou outra. É, então o que aconteceu? Eu investiguei, podcast FBI. Boa. Eu assisti os créditos do filme duas vezes. Nossa senhora. Parando e lendo. Que eu pensei comigo mesma. Por que não? Cara, se for IA, eu acho que eles precisam acreditar. Sim, não pode ser colocado. Não, não tem nada que obrigue. E não tem. É, porque a gente não tem legislação pra IA, né? As pessoas jogaram isso no mundo sem a gente ter regulamentação e dar nisso. Então, não tem nada nos créditos. Começa por aí. Outras pessoas na internet… Eu fiquei lendo o subreddit dos Bitboys. Nossa. É isso que eu faço. Mas é legal, lá só tem o pessoal do Bailindo da Saudade. É bacana. O que que eles estavam escrevendo lá? Que a primeira fala do Paul McCartney, que ele fala que… Ah, eles lançavam uma coisa, a gente lançava uma coisa. Nã-nã-nã-nã-nã. Um cara falou assim… Putz, isso é do podcast que o Paul participou faz uns anos. Aí um outro cara falou… Mano, não é porque essa frase em específico que ele fala é de uma entrevista pra um livro que ele deu há muito tempo. Então, o que que fica aparecendo? Que ou montaram na inteligência artificial a frase que ele de fato falou, pra ficar falado. Ou montaram fazendo aquela montagem que você pega a palavra de um lugar que o Paul falou. Tipo, quando fazem o Barack Obama cantar com o Imei. Mas pode isso, gente? Sabe isso? Então, mas… Só que já fizeram isso antes. Sabe aquele documentário daquele chefe que morreu, o Antônio Borden? Ah, sei. O Antônio Borden, né. Então, pegaram o diário dele, jogaram a… Obviamente, gravava o programa e tal. Jogaram na inteligência artificial e fizeram a inteligência artificial ler o diário dele com a voz dele. Muito mau gosto. Então, não é a primeira vez que fazem isso. Então assim, tem isso… Aí também falaram sobre a voz da mãe dos Wilson. Falaram que pode ser também aquela… É computador? Enhance, né? Então, é melhorar a fala com inteligência artificial. E aí dá uma estragada. Removendo, assim, o que faz dessa fala humana. Então, por isso que fica esquisito. Eles tentaram melhorar e cagaram no pau. Foi mais ou menos isso. E assim, ninguém deu entrevista falando disso. Nenhum dos diretores falou nada. Não existe… Esconderam na fanbase, debaixo do tapete, ninguém vai falar. Mas tá esquisito. É esquisito. E quanto mais ninguém fala, mais esquisito fica. Porque aí parece que você sabe que você fez merda. Então… É outro programa, mas ficou pensando no ponto de vista legal, né. O Antônio Borden lá morreu, né. Mas o Pulma Carta tem que estar vivo. Eu posso pegar e montar uma frase. Por mais que ele tenha dito essa frase e botar ela… A gente tá… Isso é um assunto como um braincast, inclusive. Porque a gente tá justamente nesse momento que a Scarlett Johansson descobriu, né. Que… É, a voz… Queria imitar ela. Que a OpenAI, se não contratou uma imitadora dela, tá bem parecido. Isso. E isso, já vi artigos saindo falando que a lei tá do lado dela. Porque em 1900 e bolinha, tentaram contratar a Bette Midler. A Bia deve saber quem é, não sei se o Merigo sabe. Sim. Mas a… A Bette… Tentar uma… Comercial tentou contratar a Bette Midler pra ser a voz desse comercial. Ela recusou. E os caras foram lá e contrataram uma imitadora. Caralho. Então, ela processou. Porque mesmo não sendo ela que fez, o comercial tá vendendo um produto que tá sendo vendido porque é a voz da Bette Midler. Sim. E ela ganhou esse processo. Então, no mesmo sentido, né, a Scarlett Johansson tá amparada pela lei. Se ela vai realmente entrar com um processo contra a OpenAI, deveria. Ela é litigiosa, porque ela já processou a Disney também e ganhou. Ela é litigiosa, adorei. Ela processa. E é por isso, gente, que eu não posso… Uma vez eu recebi uma proposta, faz a voz do Cebolinha pra eu usar no meu podcast, pra fazer não sei o quê. Não posso imitar o Cebolinha, porque aí vem o Maurício de Souza aqui na minha porta arrancar tudo que eu tenho. É isso que vocês querem? Eu fico preocupado que o Sam Altman não sabe interpretar filmes, né. Nunca poderemos convidar ele pro cinemático. Porque, claramente, ele não entendeu o romance. Ai, eu adorei ela. Nossa, que legal esse universo. Quero viver nesse universo. Exato. Ai, gente. Saudável, saudável, né. Muito bem. Ó, sobre o documentário. Eu não sou tão fã de Beat Boys. Gosto, né. Acho o Pet Sounds realmente um álbum ótimo. É um dos melhores de todos os tempos. É realmente um álbum ótimo. Carlos Merino, na capa do álbum. Eu valorizo. Não é um álbum que eu… Assim como, né, nessa disputa Beatles e Beat Boys, escutei muito mais Beatles e gosto muito mais de Beatles do que de Beat Boys. Mas valorizo a genialidade por trás da criação, principalmente do Brian Wilson, né. Por isso que eu recomendo muito assistir esse filme aí, que acho que é de 2014, 2015. É. Porque acho que ele consegue dar um pouco dessa noção do que esse cara foi capaz de fazer sem nem ter educação formal, né, de música, enfim. Realmente um cara, um gênio musical. Mas acho que o documentário, ele é bastante superficial, né, assim, em conseguir contar. E me incomodou mais ter lido essa descrição ali na Disney Plus antes de dar o play, de que era documentário definitivo. E quanto mais ele ia passando a história, mais eu falava, não, não tá sendo definitivo. Não tá conseguindo contar. Você não estava definindo nada, filha da puta. Não tá, não tá. O que eu acho que deveria ter sido feito, assim, o documentário tem duas horas, né. Cara, faz uma minissérie, faz quatro episódios de uma hora e tenta contar. Porque é uma banda que realmente tem umas complexidades, né, de tretas entre eles, familiares, de criação, né, do processo criativo e de várias fases, né, de várias eras que eles tiveram, que só assim poderia tentar chegar perto do definitivo, né. Então, acho que merecia um pouco mais. Por outro lado, acho que ele funciona como um panorama geral, né, pra quem não conhece nada sobre a banda. Eu acho que ele consegue pincelar um pouco, né, de como que foi o... de como que a banda surgiu naquele cenário da Califórnia, de conseguir fazer com que realmente as pessoas do mundo se transportassem pra aquele lugar, que acho que as músicas ali têm essa capacidade. E depois ele vai dando um pouquinho de... de... umas amostras, né, dessa trajetória complicada que eles passaram nessas diferenças criativas e de como eles foram mudando e tentando se adaptar, né, e tentando se amadurecer ao longo do tempo e de como que o Brian Wilson era a parte de toda daquela galera. Mas, por exemplo, não aprofunda em nada as questões de saúde mental do Brian Wilson, que eu acho que são super importantes. É... Esse ponto de não citar a morte, né, dos integrantes, que vira só uma frase no final, acho super esquisita, meio que até uma falta de respeito, acho que deveria ter sido citada e de como que isso impactou a banda, né. Então, é um pouco, assim, pra quem esperava mais um mergulho nessas realidades complexas, né, da vida de cada um, é... Esperava mais, acho que é um pouco... Um pouco... Me falta uma profundidade, um pouco de decepção, assim. É... E, assim, eu não sou conhecedor o suficiente da banda pra falar isso, precisaria ler mais, acho que a Bia pode contar, mas acho muito esquisita a participação do Mike Love, né, porque... Cara, assim, não quero duvidar do que ele tá falando ali, né, no fim, tem uma cena super bonita ali, ele dizendo, ah, não importa o que aconteceu, eu só queria poder dizer que eu amo. E acho que é verdade, assim, sabe, ele não tá... Por mais que ele tenha botado o Brian Wilson no pau, querendo reconhecimento, até porque quem fez merda foi o pai do Brian Wilson, né, é... Vendeu... Por isso que deu essa confusão, ele que vendeu todas as coisas. Eu entendo que eles tenham se tornado ali, não inimigos, mas tenham tido essa disputa litigiosa, né, como diria Ieda Marcondes. Palavra do dia. É, e que apesar disso, ele ainda ama o cara, e de que eles podem estar juntos e tal, e se dá bem. Mas tem uma tentativa de, talvez, não sei se eu posso usar esse termo, mas de passar pano, né, pro que ele fez, e de... E ele usar, por exemplo, aquele boné, né, como é, Bia Light, meio que... Ao mesmo tempo que ele tá falando aquilo, tá buscando uma redenção... Mike Love sempre usou bonézinho, frasezinha, tá? Eu queria te contar isso, que ele é o cara do... Que o bonézinho maga também, né? Ah, é? Ah, mas isso aí... Ih, meu Deus do céu. O cara da velhinho adora, né? E assim, só uma coisa pra encerrar, que é esse lance de... Eles dão uma... Como é que é? Umas reviravoltas, ele meio fala de um jeito... Mas tá cobrando créditos ainda, né? Depois de tanto tempo, ele ainda solta umas frases ali, pra dizer que... Ele queria ter mais... Por exemplo, no Pet Sounds, ele queria ser melhor acreditado, que ele também fez, e não sei o quê. E que poderia ter dividido essa pecha com o Brian Wilson, olha... Isso de gênio, que seria mais... Divide comigo! Que seria melhor pra ele! Caralho! Eu... Puta que pariu, bem lembrado! Eu nessa hora... Isso foi ridículo! Isso foi ridículo! Eu dei um tapa na poltrona, assim, falei que... Cala a boca, garoto! Do que você tá falando? Isso! Pelo amor de Deus! E me incomoda, principalmente porque a entrevista que o MyClub deu ali é agora, né? É. Então, é isso. Você tem ele falando nesse momento, e todo o resto tá usando coisas de arquivo, e isso não tá sendo confrontado. Enfim, então isso me incomoda. Não, o Al Jardino tá lá também, né? Ah, é verdade, é verdade. Mas ele tá lá, mas ele... Assim, ele tem uma vibe um pouco Ringo Starr, no sentido de... Estou feliz por participar. É mesmo, total! Então, ele tá sempre ali, feliz, que ele tá lá. Ele canta Help Me Ronda, ele tem... É isso aí, meu! Pra ele tá tudo certo, né? Só vamos, galera! A vida é irada! Só vamos, só vamos. Então, é isso. Assim, me sobe o sangue, ignoro nesse momento, que é... Essa frase é de doer. Mas, enfim, acho que é isso. Pra quem quiser saber um panorama geral, assiste, e depois, se quiser se aprofundar, vai entender. Não é de jeito nenhum. Pode ser... Acho que a Bia falou que o cara, que o diretor fala, né? Ah, queria que fosse uma celebração. Legal, acho que celebração funciona. Definitivo, jamais. Fala aí, Bia Fiorotto. Ou você quer ser a última dessa vez, porque você é a fã. Fala você, Ieda, fala você. Depois a Bia vem nos arremate. Os jovens, talvez, não saibam o que é isso, mas existia um negócio, no século passado, chamado Discman. Sim. Que antes de existir iPhone, e antes de existir iPod, a gente andava com o Discman. E pulava, hein? O CD pulava lá dentro, se você não tomasse cuidado. Pulava. E também a gente andava com um estojo de CD, junto. Nossa. Aquele trampolho. O meu era da Hello Kitty. Eu tinha um de porquinho. Era a carinha de um porquinho, assim. Tem isso. Tem a editoria Porta-CD Fofinho. É, isso. Tinha muito isso. E eu lembro, assim, que os CDs que eu mais escutava eram quatro. Um era do Queen, acho que era um álbum de greatest hits, alguma coisa assim. Um era do Velvet Underground, aquele da capa da banana. Ai, esse álbum é genial. É. Um era o Revolver, dos Beatles. E o outro era o Pet Sounds, dos Beat Boys. Nossa, levemente apaixonada pela Ida. Mais, agora. Se é que era possível. E assim, só que na época, eu escutei também algumas músicas que não estavam no Pet Sounds, né? Naquela época a gente baixava música por música, no Sonic, no Casar, no Napster. E depois a gente queimava um CD, mas enfim. No Nero. É, no Nero, exatamente. É um nome tão bom, né? É, horrível. Porque você vai queimar um CD, mas enfim. Quando eu comprei um disc que não tocava só o CD, mas lia MP3, aí foi um sucesso total. Porque aí você queimava um CD muito. Você fazia um CD de arquivo. Porra, aí é evolução, né? Você fazia um CD de arquivo e você colocava, tipo, 300 músicas lá dentro. Isso, não era assim. Exatamente, exatamente. Eu lembro, eu lembro desse pulo na tecnologia. Mas enfim, eu não sabia muito sobre os Beat Boys. A única coisa que eu sabia é que existia uma rivalidade com os Beatles, mas que o Paul McCartney tinha admitido que God Only Knows é a melhor música de todas. Era isso que eu sabia sobre os Beat Boys. Pra vocês terem uma noção, eu nem sabia que eles trocavam de membros regularmente. Eu fiquei meio chocada no documentário. Era tipo o elenco da Broadway, né? O Paul é generoso demais, cara. Esse homem é… É tipo as paquitas, né? Da Xuxa, vão trocando. Isso, era. Tinha o Beat Boys pastel, o Beat Boys sorvetão. O sorvetão. E que ninguém se importava, porque só o Brian Wilson era importante. Era em tour, né? É. E tem uma coisa também, gente. Eu sou muito Brian Wilson coded. Porque essa coisa do tipo… Ai, gente, eu quero ficar em casa. Essas meninas gritando aqui, pelo amor de Deus. Eu fico em casa, eu faço um negócio lá e depois vocês vêm aqui. Eu também era criança que, quando tinha um trabalho em grupo, eu falava, eu faço isso aqui e depois vocês fazem o resto, tá? Então… É. É, eu também fazia isso, sabe? Então eu sou muito Brian Wilson coded. Só que assim, realmente, o documentário, ele se foca muito nessa origem deles, né? De onde eles se conheciam, como que eles formaram a banda. E de repente, quando chega ali nas décadas de 70, parece que a história acabou. Porque dá um pulo e fala, aí lançaram uma coletânea e aí a gente conseguiu tocar de novo. Vai jogando, né? Gente, não aconteceu nada depois da década de 70? Foi só isso? E assim, eu entendo que é interessante falar do ápice, que é ali do comecinho da década de 60, que ainda era uma vibe americana felizinha, né? E aí, conforme a década de 60 foi passando, as pessoas já não estavam mais dispostas pra esse tipo de música, né? Já era música de protesto mesmo, porque tava rolando guerra e tudo e tal. Então, eu acho interessante esse contraste entre eles estarem meio que perdidos no tempo, né? Porque eles ainda estão nessa identidade de rapazinho da praia e tal. E as pessoas não estão mais pra isso, né? Elas não estão mais dispostas a ouvir isso. E assim, se fosse um documentário sobre essa dissonância... Olha que bonito, né? Dissonância. Uma dissonância litigiosa, né amiga? É verdade. Isso, dissonância litigiosa. Exatamente, exatamente. Se fosse assim, ah, olha, a gente não vai falar sobre tudo, não é um documentário definitivo, a gente vai falar como os Beach Boys se adaptaram à contracultura dos anos 60. Maravilha! Eu acharia super interessante, porque os documentários sobre artistas, né? Principalmente quando são artistas muito longevos, eles têm esse problema, né? Que é, você tem ali o ápice, aí de repente alguém começa a usar muita droga, aí começa a ter briga, aí dissolve, aí depois tem um show que todo mundo faz as pazes. É formulaico, né? Parece que todas as bandas, todos os artistas são assim, né? Você tem um momento de sucesso, aí a decadência é porque começou a usar droga e tal. Então, se eles tivessem feito um recorte, talvez eles fossem mais felizes. Eu achei bizarro essa coisa de… Primeiro que assim, o documentário inteiro eu fiquei pensando, bom, o Brian Wilson morreu, né? Porque não tem fala dele, só tem fala dele de arquivo e todo mundo falando dele no passado. Então… Então, fica muito pouco claro. No começo, ele fala essa coisa do eu me lembro de me divertir. É uma frase super simplinha, e ninguém explica, tipo… Eu também não sei como é que vai explicar, mas aí o documentarista é você, rapaz. Se vira ali, né? É, se vira. Eu não recebi dinheiro pra fazer isso, você que se vire, né? E então, eu fiquei meio chocada. No final, eu até fui buscar assim, o Brian Wilson tá vivo? Porque ele termina com dois integrantes mortos, dois integrantes super importantes. Um que era supostamente o cara que tomou o controle da banda depois que o Brian Wilson não tava conseguindo mais, e não fala nada. É meio absurdo, assim. Então, por um lado, eu tinha gostado do documentário, porque tinha coisas que eu não sabia, porque eu não sou uma fã hardcore, que nem esse negócio de tá trocando de integrante. Eu achei legal, legal, né? Mostrar aquele áudio do pai dele, do Brian Wilson. Verdade. Porque quando essas coisas são produzidas pelos próprios artistas, eles tentam dar uma passada de pano e falar que foi tudo maravilhoso, tudo lindo e tal, né? E eu achei interessante da parte deles, eles colocarem isso na história, porque fica muito claro, assim, que ele tá com inveja do filho dele. Como que esse garoto aí que é músico é mais talentoso que eu, tá chamando mais atenção que eu… E ele meio que vende o catálogo como uma vingança mesmo, né? Não é isso. Não, é super abusivo, né? Uma coisa que eu não sabia que… E aí eles vão falar… E passa… Assim, é rápido, né? Mas, cara, ele batia nos meninos, né? Ele batia muito. Ele batia, assim… Muito. Muito, muito, muito. Pois é, cara. E de como isso mudou a personalidade deles. É, eu tava pensando assim, em comparação com, por exemplo, a Noite que Mudou o Pop, pra quem não sabe, eu detestei a Noite que Mudou o Pop e eu não quis participar. É, eu não quis participar da gravação. Ela ficou na frente do estúdio de Braço Cruzado, pessoal. Foi isso que aconteceu. Não, vou entrar. Batendo o pezinho, assim. Me nego. Não, eu falei, eu não vou participar porque eu vou acabar com a graça de todo mundo, então deixa quieto. Mas eu não tinha gostado porque tava ali todo mundo falando só elogios. Falei, foi incrível, foi maravilhoso, foi uma noite que nunca vai se repetir. E o único momento ali de sinceridade mesmo é quando a namorada do Prince fala é, eu percebi que eles estavam me enrolando porque eles queriam chamar o Prince. E ali foi esse momentinho só de realidade que eu vi ali, sabe? O certo foi… O resto foi muito… Ai, que incrível. Então eu gosto quando eu vejo documentários de artistas que mostram os lados feios, sabe? Mostram o problema do pai, mostram esse aspecto de inveja e de dificuldade de se adaptar com os anos 60 e tal. Então eu tava gostando. E aí depois que eu fui me tocar de fato, assim, que… Pô, mas peraí, faltou muita coisa, né? Como que foi só isso? Foi anos 60, 70 e acabou? Não fizeram mais nada depois? Então, faltando. Acho que o jeito mesmo teria que ser uma minissérie. Você dedicar pelo menos um capítulo pra cada década. Até porque são 18 integrantes que ficam entrando e saindo. É até difícil de você ter noção de quem tá lá e quem não tá. Mas é isso, eu queria saber mais. Mas eu senti muita empatia pelo Brian Wilson. Eu vi, inclusive, depois eu fui pesquisar, eu vi que ele não foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo. E é isso aí. É isso aí. Que é um transtorno, não sei se ainda tá de acordo com o DSM-5, porque na época era outra coisa, né? Mas é ou era um transtorno que mistura características de esquizofrenia, como alucinações e tal, com características de transtorno de humor. Você ter, por exemplo, depressão. Então, é óbvio ali, aquele período que ele tá na cama, que ele não consegue sair, porque o pai dele acabou de vender o catálogo. É uma grande traição e ele fica prostrado, né? É óbvio ali que ele tá com depressão. Mas eu achei, eu tô lendo um livro sobre autismo, cara, e eu tava o tempo inteiro pensando, esse cara é autista. Ele é autista. Ele teve um meltdown no avião, porque ele não tava mais aguentando ir nesses lugares e você não tem uma rotina fixa, você tá sempre num lugar diferente, com regras diferentes, com pessoas gritando. Então, e aí eu fui dar uma busca, assim, eu vi que mais pessoas também discutem isso, assim, provavelmente ele era um autista com altas habilidades, porque ele tinha um talento ímpar pra música mesmo. Os próprios caras ali da Wrecking Crew, né, falam que, olha, era um garoto aí e tava ensinando coisa pra gente. Então, era um gênio de fato, sabe? E é isso, eu acho a história toda muito interessante. Eu acho o Brian Wilson um personagem muito interessante. É uma pena que o documentário não soube aproveitar. Muito bem, e você, Bia Fiorotto? Gente, eu amo muito Beach Boys, muito. Faz parte, como eu falei, é como quando a gente passeia na cidade e a gente vê lugares onde a gente cresceu e fica, nossa, isso aqui mudou e tal. Mas sempre lembra de como era. Ah, tinha um Habibs aqui, né? Eu acho que eu já falei isso dentro de cinemática. Beach Boys, pra mim, é a mesma coisa, sabe? Eu ouço e penso na vez em que eu tava triste, que eu ouvi, na vez em que eu tava feliz e eu ouvi. A história da disputa deles com os Beatles é uma das histórias que eu mais gosto de ouvir, de contar e de descobrir uma coisa nova. Gente, os Beatles não tinham só briga com os Beach Boys. Paul McCartney e John Lennon eram insuportáveis, eles eram muito chatos. Se vocês assistiram o Get Back, vocês sabem que eles eram dois chatos e insuportáveis. Tem uma história, tá no… não aparece no vídeo, né? Na Bíblia dos Beatles aqui, ó. Que é o Todas as Canções, do Steve Turner. Esse livro tem várias edições, tem uma que ficou bem famosa, pequenininha, vermelhinha. Isso aqui foi o primeiro presente de aniversário que o Caio me deu. Que é essa versão muito grandona, que tem tudo e mais um pouco, que conta a história das músicas. Puxei um outro livro aqui, onde foi a Dona Pata. Do Aureliano, que eu comprei, que é muito legal. Enfim, voltando. Nesse livro, conta que o Paul McCartney leu uma vez uma crítica falando que I Can See For Miles, do The Who, era a música mais suja já feita. E o Paul McCartney falou… Que? Você está louca, querida? E aí, ele escreveu Helter Skelter, entendeu? Eles eram movidos a isso, eles adoravam. Gente, ainda… Desculpa interromper a parada do Helter Skelter, cara. Eles jogam ali… Isso! De repente, um dos integrantes conheceu o Chad Manson. Isso, peraí! É verdade. E é tratado como um grande pesar, né? Uma grande mancha. Ele não tinha como saber, né? Tem tanta coisa pra ser explorada ali. Enfim, eu sou muito fã. Eu sou muito fã dessa história. Eu sou muito fã da história da briga. Que eles depois, inclusive nas entrevistas, eu nem pus no contexto. Porque foda-se. Mas eles ficam falando… Ah, não era uma briga, era um que inspirava o outro. Que bobagem, gente. Não precisa… As coisas pra elas serem muito legais, elas não precisam ter uma camada da tinta cor-de-rosa pastel, sabe? O Get Back saiu em 2022, no final de 2022. Eu poucas vezes senti na minha vida a animação que eu senti de ter coisa nova dos Beatles pra mim. É mesmo, é verdade. Assim, foi saindo por semana, né? Cada fim de semana saiu um pedacinho… Não, por dia. Foi por dia. Acho que foram quatro dias que saiu seguidinho, assim. Esses episódios eram longuíssimos. A história é super densa. É o filme… O Let It Be é o filme mais triste dos Beatles. Que eles estão fodidos. Que eles estão brigados. Que eles não querem fazer mais porra nenhuma. Cada um quer ir pra um canto. O Hare Krishna vai visitar. Vai visitar Harry Hull, né? Nunca… Porra! Várias coisas ali que são… Pra quem gosta de verdade e pra quem quer uma obra definitiva, fica muito claro no Get Back a dinâmica de relacionamento entre essas pessoas e que ela era complexa, difícil, de amor, mas de realidade. De… Tá, eu te amo. Senta e escreve, caralho. Não tá vendo que a gente tem tempo? Não tá vendo que a gente tem não sei o quê? Fico usando droga o dia inteiro, né? Bit Boys é a mesma coisa. Com o agravante de quatro pessoas serem da mesma família. Que aí é… Pô, os caras estão brigando desde que eles nasceram, né? E essa história do pai do Brian Wilson é uma história mais velha do que andar pra frente. Que precisava de mais contexto, assim. Porque ele é um pai, como vocês falaram, muito abusivo. Tem uma história que eu não consegui confirmar se é verdadeira. Mas o Brian Wilson, ele é meio tortinho pra esquerda. Não sei se vocês já perceberam. Ele é meio… Ele pende um pouquinho, assim, pra um lado. Não é politicamente, é… Não é politicamente. Não é politicamente que eu não sei, não sei. É que foi o Mike Love que era a coisa do Trump. O pessoal criticava ele. Teve algum evento do Trump que usou uma música dos Bit Boys. E um deles, que não é o Mike Love, falou… Olha, a gente não compatua com nada disso aí. Isso, é. É uma desgraceira. Mas ele é meio pro lado. Ele é meio em itálico, assim. E diz a história que é porque ele tinha o ouvido em questão ruim, porque ele apanhou do pai a ponto de prejudicar a audição dele. Caralho! Então, essa é uma história que não começa quando o Brian vai pra banda. É… E os meninos, né? Essa é uma história de como ele é uma pessoa… Ele e os irmãos dele… Porque é uma família muito musical, né? Eles têm um interesse ímpar por fazer aquilo. O Brian tem uma identificação de auto-expressão naquilo. E é por isso que ele é difícil. E é por isso que fica tão no controle. Porque aquilo tem que sair perfeito. Porque tem que expressar o que ele quer expressar. E não é uma história comum de sucesso de banda. E desde o começo, eu fiquei meio assim. Porque é óbvio que tem a parte comercial. Que aí eles pintam eles de menino praieiro. Bota aí uma roupa, posa com uma precha de surf. Isso é muito legal. E mostrar que eles não eram essas pessoas também é muito legal. Mas eu não me aprofundo na história dessa família. Então, eu fico achando que do nada o pai deles é um doido. E tava tudo bem. A gente cantava, a família do Rémi… Pegava o vídeo o quê? A gente cantava dia de domingo. E de repente, o pai acordou virado no girar e começou a bater no pessoal. É mesmo. Sendo que não era isso. Uma outra coisa que, assim… Eu acho que é o documentário… Eu fiquei muito chateada. Porque eu amo ouvir. Então, quando começa a tocar as músicas, eu fico… Ai, derrete toda. E toca Forever. Eu choro toda vez que eu escuto essa música. Essa música é profundamente bonita. Do If Every Word I Said. Essa música tem uma letra maravilhosa. E é jogada lá no final, num cantinho rabiscado no verso. Uma das coisas que eu mais gosto dessa história é justamente… É a justaposição entre a complexidade do Brian Wilson enquanto ser. E é muito difícil. E, cara, já seria difícil se o Brian fosse jovem em 2024. Mas ele com as questões mentais dele na época em que ele viveu… É pior ainda. Verdade. E aí, essa coisa do… Ah, porque fulano era o único que entendia, que conseguia se comunicar… Ai, nossa… Cara, não… É tentar simplificar uma história que a coisa que eu menos queria era simplificar. Porque se fosse pra ser simples, eu via a Wikipédia deles. Então, a relação ficou esquisita. E aí, a justaposição, né? Que eu tava falando… Entre o tipo de música que eles faziam… E naquela virada deles pra uma coisa mais séria… Em que o Brian começa a colocar os sentimentos dele de inadequação… De estranheza… De tristeza… Sentimentos que fossem mais negativos e tristes… Que todo mundo toma esse susto e fica… Nossa, você é esse cara? Né? A gente não curte isso. A gente não reflete junto… Sobre o que isso significou pra música deles… Sobre o que que essa complexidade de pensamentos fazia… Como que isso contribuía pra que ele fosse essa pessoa… Como dizem no documentário… Que adicionou texturas à música pop… Que ninguém tinha adicionado antes. Qual que era o background dele? Fala duas, três coisas de surf rock. Como assim? O que que ele tava ouvindo? Por que que quando ele ouve o Rubber Souls… Ele fala que aquilo é um disco de folk? E que é um disco temático? Quais eram as outras coisas? Eu achei um negócio assim… Vocês já viram aquele meme? Que é um cavalo super bem desenhado no começo… E no final é só uns rabisco? Sim. Tipo, nossa, começou falando… Pessoal, o prazo de entrega… Você tá brincando? Eu achei que era pra daqui dois meses… Não, pra daqui duas semanas… Porra, corre, corre. Então, fico triste, porque eles mereciam essa série documental que a gente tá falando. Eles mereciam muito. As pessoas não sabem… Primeiro porque Beat Boys não foi tão grande no Brasil quanto Beatles foi no mundo inteiro, então tem essa parte. Mas as pessoas, elas não sabem… A história do Smile… Ou, vai tomar no cu. Eles resumiram a história do Smile em três linhas? É, e depois não volta, né, pra contar… Vai se fuder! Vai se fuder! A história do Smile é super complexa. O Brian Wilson fica em… Cacarecos com a história do Smile quando ele resolve arquivar, porque ele acha que os Beatles já fizeram. Tem a porra da história do… É quase uma lenda urbana do… Ele tá dirigindo o carro, começa a tocar Strawberry Fields Forever, ele encosta no acostamento e começa a chorar e fala… E eles fizeram antes que eu, eu não quero fazer mais. Porra! Pelo menos faz um fact-checking nessa história aí, faz um negócio, porque essa história é super famosa. Eu queria saber. Eu achei que eles iam falar. A história do Smile… O Smile é o maior disco nunca lançado. Hoje em dia, a gente tem o box das sessions do Smile e algumas coisas que foram remixadas e feitas e finalizadas e tal. Mas tem um monte de coisa que tá no Smile e Smile e pra frente, que era do… Entende? Influi muito. Então, completando o que os meus amigos falaram. Se fosse assim, uma obra introdutória à magia dos beat boys. Uma obra para se encantar com toda a família e relembrar os maiores clássicos. Uma obra para você lembrar que Beatles é… Beatles, ó. Ih, ia ficar tão puto. Barbara Ann é maravilhoso. Enfim, ficou tudo jogado. Um monte de música também. Outra coisa, documentário de música. Eu quero ouvir a música. Bota a música. Eu queria ouvir. Toca Help Me Ronda, assim, lá no… Porra, essa música é muito legal. Toca aí um pouquinho. Deixa eu me aclimatar a esse negócio. Enfim, fiquei brava. É muito legal também, se eles pegassem justamente qualquer música do Pet Sounds e isolasse faixa por faixa, pra gente ter noção de quanta coisa tá ali. E era, ia ser muito legal. E os 56 minutos de conversa, nós três fizemos um documentário mais legal. Não é possível. Ou Disney. Ou Disney. Não é possível. Não é possível. Então, eu queria muito entender. E aí, só pra finalizar, essa é a história do Mike Love. O Mike Love, ele é esquisito desde sempre. Ele é meio canastrão, ele é meio bonachão, ele é meio publicitarião, assim. É muito velho. Quando eu falei no começo do episódio que o tio Jesse, no 3 é demais, era fã, era amigo dos Beach Boys, tem um episódio que eles cantam Forever com… O tio Jesse canta pra esposa dele Forever com os Beach Boys. E no final do episódio, eles cantam Barbara Ann. E inclusive tem a Mary Kate e a Ashley Olsen, pequenininhos, assim. É muito fofinho. Pode ser feito Mandela, mas eu acho que é isso. E nessa coisa, é tipo o Mike Love sempre apontando pra câmera, sabe? Apontando e sorrindo, apontando e levantando o negócio. Ele tem uma alma de influencer, não tem? Ele é um pouquinho já de picom. Um pouquinho. Eu quis, eu de picom. Já de Mike picom, talvez. O que não seria ruim, quer dizer, seria esquisito. Sempre seria esquisito, ainda mais sendo uma pessoa trampista. Eu julgo, eu não consigo dividir muito essas coisas, né? Tá certíssima em julgar, tem que julgar mesmo. É, mas eu… Não seria ruim se ele não… Nesse documentário, se ele não usasse, justamente como vocês falaram, pra fazer um… Ah, pessoal, mas aí são águas passadas, né? O que importa é que a gente é amigão? Aqui, ó, dando tapinha nas costas. E ele é o que mais fala, né? E ele é o que mais fala, né? Ó, ó… Quem muito… Totalmente. Quem muito quer fazer a certeza, né, de uma virtude, reafirmar a virtude, alguma coisa tem. Eu acho que fica fora de lugar essa história dele falar de dividir louro, é esquisito. Eu acho que fica fora de lugar o jeito que ele fala do pai do Brian. Que ele fala, assim, muito… Ih, esse cara era ruim, né? Ninguém tá disposto a falar, tá todo mundo véio. Ninguém tá disposto a falar sobre como o destino da banda foi afetado profundamente pelo tipo de criação que essas crianças tiveram? Jura? Então tá bom. Então se vocês não querem falar, por que a gente tá fazendo documentário, não é mesmo? Então deixa. Então eu vou ver na Wikipédia. Enfim, eu espero que um dia, talvez quando o Mike Love sair da direção criativa das coisas, a gente possa ter um documentário expositivo, grande, que tome… Que seja devagar, pra gente entender as coisas do jeito que elas foram. É, isso é super aceleradinho, né? Todo espertinho na edição. Devagar, cara, devagar. Eu quero saber da história do Smile, eu quero descobrir coisas que eu nunca ouvi. Essas demos deles brincando no estúdio, que inclusive pega o pai deles sendo um escroto. O Smile Sessions tem um monte delas, tem uma que tem uma faixa que dá pra vocês procurarem aí, que chama Brian Falls into a Piano. Que é, eles fizeram só em áudio, como se o Brian Wilson tivesse caído dentro do piano e eles tivessem que tirar ele apertando as teclas. Aí faz plim, ele… Ai! Ai, putz, não é isso. É plum, sabe? É isso, que foda, que maravilhoso. Eu queria ver essa experiência deles. E também a experiência do Brian sendo um insuportável, um estúdio que ele era, mandando todo mundo gavar 38 vezes. Enfim, como a gente viu. Eu já tô me repetindo, já tô falando as coisas tudo de novo, porque eu fiquei chateada. Mas, se te serviu de alguma coisa assistir esse documentário, que seja você conhecer Beat Boys e transformar também na trilha sonora da sua vida, então, de alguma coisa serve. Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Vamos. Nota você, Bia. Nota soco na cara. Mentira. Nota 2,5. Eita! 2,5. E você, Ida? Então, no Letterboxd eu tinha dado 2,5, mas a gente foi conversando aqui e eu acho que eu diminuí a nota. Acho que foi pra 2. 2. Muito bem. Eu tinha pensado em 3, mas se Bia Fiorotto falou que é 2,5, é 2,5. 2,5. Pois é, gente. Não tem como. Fiquei muito chateada. Deu 2.33333, que é 2,5. 2,5, isso aí. É. Então, tá ótimo. Definitivo… Foi isso. Queria. Queria muito ter feito esse documentário, esse cinemático, pra gente exaltar e ficar todo mundo de mão dada cantando Beat Boys por duas horas. Eu adoraria ter feito esse episódio. Não foi dessa vez. Muito bem. Então, fica por aqui. Cinemático de hoje. Voltamos semana que vem. Obrigado, gente. Beijo. Tchau! 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 Obrigado.